Uma coisa que eu sempre achei muito interessante é prancha, prancha de surf. Que tipo de prancha é melhor para cada pessoa, iniciante, profissional, experiente, começando. Então eu vou hoje ali na fábrica da Charpai, que faz a prancha para o Felipinho, para a Tati, para a Silvana e a maior galera. Perguntar tudo sobre prancha, que tipo de prancha ele faz para o Felipinho, que tipo de prancha ele faz para a Tati, Silvana, para a galera. E que tipo de prancha ele recomenda para uma pessoa normal e uma pessoa prego como eu. Vamos ver como é que eles fazem a prancha. Vou lá dar um rolé, aprender o máximo possível de prancha e aprender o máximo possível das pranchas do Felipinho também. Partiu! Chegando aqui na Charpai, vamos dar um rolézinho aqui rápido, fazer um tourzinho aqui na fábrica. Vamos lá, espero que gostem. Então, só para entender para a pessoa que não sabe de nada mesmo, o começo da prancha, o que acontece. Primeiro levanta a máquina, depois shape, né? Aí depois, explica só esse processo. É tudo começar, na verdade, aqui, no escritório. Uma vez a encomenda entra, essa encomenda tem que ser processada, que eu tenho que gerar um file do computador, um design da prancha. Então, isso aí é feito aqui. A gente tem um sistema que utiliza não só a parte de account, mas a parte também dos designs que a gente tem e a gente keep track. Uma vez feito esse sistema, a gente imprime uma folha daquela encomenda que tem um DR code e isso aí segue a prancha em todas as fases. Cada fase que ela vai passando ali, o empregado vai e tira uma foto do DR code do cell phone e aí manda para o sistema que eu sei onde ela está. Essa prancha já está laminando, essa prancha já está lixando, então não tem o track. Mas começa aqui o design. Assim que eu começo o design e crio a folha, então essa prancha agora já existe no sistema. E aí ela começa a navegar. Ela vai primeiro para uma máquina SNC, que vai seguir esse file do computador que eu fiz. E aí, dali, ela tem que ser terminada. Então, os shapers vão finalizar o que sai da máquina. E dali passa para a instalação de hardware, que é a instalação do tipo de file que vai ser. Se vai ser future, se vai ser FCS ou se vai ser glass-on. E aí, alguns flash-ins ainda são feitos assim. E dali, então, vai ser ou pintada ou então vai ser laminada direto, se ela for clear, branca, né? É laminada toda, fechada. E depois vai para a lixação. Lixado e terminado e acaba. Agora, acho que para a equipe, aí tem que ter um tratamento diferenciado. Essa daqui é a HT2,5 desse ano. É uma swallow com uma canaleta de saída atrás da última quilha. E foi o diferencial que a gente fez da HT2 original, que é a que eles foram no ano anterior, que é a squash ou a round tape. A ideia foi fazer uma rabeta que pudesse dar um pouquinho mais de tração no finalzinho para ele. Porque muitos dos carves dele, que ele botava muito peso no pé de trás, às vezes, no squash, ela dava uma saidinha de leve. E aí eu falei, bom, eu não quero mudar o design, porque o design, ele estava gerando velocidade bem com ela. Estava um design que a maneira da distribuição de espessura estava encaixando certinho. A maneira como ele gera velocidade, as curvas dele estavam perfeitas. A questão é que, às vezes, quando ele imprimia muita velocidade naquela virada explosiva, ela dava uma soltada. Aí eu falei, pô, de repente, naqueles arcos longos daqueles carves que ele vem trazendo, enterrando a borda, se eu fizer isso aqui, talvez eu consiga dar uma traçãozinha. E aí foi o que a gente fez e acabou que ficou bem explosiva. Na mesma forma que ele vira bem com ela, bem sharp, ele ainda traz ela enterrando e ela segura. Essa é uma canaleta que a gente cria um edge nela. Então não é uma canaleta soft. A gente constrói um edge de resina. Então ela tem uma bite, tanto quanto o edge exterior. Então todos esses edge aqui, eles têm um fator de tração. Isso aqui é o olho do Felipe, que é só usado na prancha dele, né? É, é, é. É, só a prancha dele tem. Só a prancha dele tem. Agora eu tenho que descer e fazer o coating dela, de cada etapa. Cada etapa. Se eu for, eu tenho que instruir o laminador, olha, essa prancha do Felipe, eu quero ser lamina assim. O carbono tem que ser assim, o tamanho do carbono, o tipo de laminação, até a altura do lepe. Quando você lamina a prancha no fundo, você fecha a borda. Aquele lepe ali é de acordo com o que o cara corta. Pode ser um lepe curto, um lepe alto. Aquilo ali tem que ser instruído. Isso na parte de baixo. É, quando você lamina a prancha, no fundo, você deixa aquilo em tanto hanging. É. E depois você vem e faz assim, ela vai ar. É. Aquela, aquela distância ali, ela varia. Quanto maior, mais, menos flex ela vai ter. Se eu fizer um lepe curto na borda, mais flex vai ser usado. Então isso tem a ver. O bloco, na hora do corte da máquina, é essencial. O bloco eu vou selecionar para aquele modelo, o tipo de madeira que vai ser usado. Então agora, a prancha de equipe, ela tem todo um babysitting. É muito mais intenso. Sim. Porque não é só chefear. É. O passo mais importante para fazer esse passo mágico, né? Seria a laminação? Não, é a combinação de tudo. Mas você tem que controlar em house. Não tem como. Eu não vejo como eu amanhã pegar uma prancha do Felipe e falar, lamina aí. Sim, não deu. Entendeu? O que vai voltar é impensível. Você não tem como controlar. Aqui é a sala do mestre. Aqui não ensai as naves dos nossos atletas. A mão mágica, o Márcio. A salinha dele ali. Andou meio paradinho com a do joelho, mas já está voltando. Aqui também. Esse aqui é outro mestre. Esse é o Zé. Esse aqui, quando o Márcio não pode, ele faz mestre. Ele querida tudo. Esse aqui é o nosso lixador predileto. Esse cara aí que termina a prancha de todos os atletas. Geralmente, ele também é coisa da fábrica, né? Mas as atletas passam todas as pranchas que passam por ele. Ele é o cara que dá o finish mesmo. Nota 10. Aqui nós temos a parte de produção. E os últimos três são a parte de laminação de atleta, né? É. As últimas três, né? Qual o cabono novo que eu vou botar na prancha do pincel? É uma tira só. No meio? No meio. No meio. Qual a meio alongarinha? Isso aí o que vai desenvolver para a prancha? Não, a gente vai aumentar... Vai aumentar a intensidade dela? A resistência dela ao flex. Ela flexa o pop-back, entendeu? Mas está cobrindo alongarinha. Entendi. Isso aqui embebe, dá peso. Esse aqui não. Isso aqui é uma tirinha fininha. Isso aqui é o que? Nylon? É, não, é uma fibra de bem firminha, entendeu? Então não tem um bump, sabe aqueles bump? Toma. Aí temos modelos, né, aqui, né? Eu já vei aqui, modelo Felipinho. É Felipinho. Essa aqui é a disco, a discutilha. Essa discutilha também é uma prancha bem pra leigo, assim, o cara que quer aprender a surfar, está começando a surfar. É uma prancha ideal pra ter. Ela é mais larga, tem um bico mais largo, mais robusta. Bem fácil de surfar. Ela tem um fundo bem simples, né? É meio que o double porquê. Com... Com... Até mais frete. Essa aqui é mais frete, mas a outra é uma... Tem a disco normal, que ela tem um... Um doublezinho no meio, assim, saidinha de leve, de double. A HT2 é uma prancha que... É... Felipinho realmente fez... Fez a diferença. Portugal... Portugal acho que foi a HT2. A... A 7-7 foi... Acho que em janeiro, também teve o primeiro ano em janeiro. Até mesmo em... Em Jeffers Bay. A primeira... A primeira vez que liga a gente. Não foi o back-to-back, mas foi a primeira vez.